Caralho, monecão! Caralho, monecão! Eu gosto muito pra caralho! Eu posso falar coisa, treta! Sei lá, quem sabe? Sei lá, agora! Hoje eu quero comer com... Eu gosto muito pra caralho! Ai, pirinha! Vem, vem que a buceta aberta, vem! Vem que a buceta aberta, o monecão, ele é relíquia Quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta O monecão de queimado no YouTube representa Lança pra elas, viado! Caralho, monecão! Caralho, monecão! Caralho, monecão! Eu gosto muito pra caralho! Eu posso falar coisa, treta! Sei lá, quem sabe? Sei lá, agora! Hoje eu quero comer com... Eu gosto muito pra caralho! Ai, pirinha! Vem, vem que a buceta aberta, vem! Vem, vem que a buceta aberta, o monecão, ele é relíquia Pra estourar tuas xeretas Vem, vem que a buceta aberta, vem! Vem, vem que a buceta aberta, o monecão, ele é relíquia Pra estourar tuas xeretas Quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta O monecão de queimado no YouTube representa Lança pra elas, viado! Vem, 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 vem!